Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Dognando, e no vídeo de hoje, finalmente colocando aí o meu tique no Rank 30, cara, mil trofeus, e vocês vão ver aí os Pro Players que a gente teve que enfrentar no meio do caminho pra conseguir essa meta aí. Então se você já é de casa aí, ó, já deixa aquele like aí como sempre, se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se gostar do conteúdo aí, se inscreva aí, ative as notificações pra você tá sempre recebendo informações, memes, lives, curiosidade, isso é mais uma pancada de coisas aí, tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars, belezera? Bora lá ver um pouco dessas partidas aí, desse push aí insano, mano, mostrando o modo que a gente jogou, a corpo que a gente tava utilizando, e como que a gente fez pra conseguir, ó, pra bater essa meta aí de Rank 30, que há muito tempo aí eu tava no aguardo. Bora pro vídeo aí, tropa! E a gente teve a participação aí do Lucas 2, o Luvas, e também do Uriel no mapa, do Caça Estrelas, é, acho que é o Bolo em Camada, se eu não me engano, né? Então, cara, ó, esse modo aqui é muito bom, muito bom pra jogar, sempre que quem gosta de jogar de Tic, eu adoro jogar de Tic, qual o seu tipo de Brawler preferido, seu Brawler? Um dos que eu mais gosto é o Tic, e eu acho que o modo que eu mais gosto, o Brawler, ele é o Brawler perturbador, mano. Ó, aquele Brawler que é controle de área, Brawler que tá sempre dando hit, que não deixa a galera avançar, mano, que recupera a vida toda hora, então eu gosto muito de jogar de Tic. Então eu tinha que só jogar um safezão aqui, procurar não avançar muito, tomar cuidado quando vem Mortis ali, eu subi, é, porque eu tava, acho que eu tava com a cabeça já, né? Então, cara, é só jogar mais safe aqui com ele, né? E vai ter que ter uma galerinha pra resolver também aqui, no caso, ó, o Luvas tava resolvendo muito, o Uriel tava fazendo muita kill, mano. Então é embaçado, quando vem Sprout, Sprout também é chato de lidar, mano, é chato lidar com o Sprout, ela já me levou ali. Então, cara, embaçado ali, embaçado, cara, oi, quando você chega no 900, começa a demorar o matchmake e começa a vir os caras embaçados, mano, só vir os caras embaçados, velho, não é mole, não. Ó, tá conseguindo ainda, aqui, ó, a gente começou, começou atrás, velho, começou atrás, mas começou aumentando pressão nos caras, recuperando, recuperando, Mortis tentou vir ali, o Luba já veio naquela, naquele salvamento, olha, mano, ô, que jogada braba, né, mano? Olha lá, meu tiquezinho ainda levou, velho, ainda levou o spikezinho deles, tamo ali, né, ó, olha como é chato o Sprout, mano, Sprout, em outros modos eu não gosto muito, mas aqui, velho, ó, e esse cara tava jogando fino, velho, tava jogando muito bom, a gente conseguiu empatar ali 13, 13 a 20, 13 a 20, tamo ali, mano, buscando ali, ó, o acirrado, olha, quase que eu vou embora ali, mano, empatadinho ali, mano, e aí, o duro, mano, é que as partidas aqui, os caras deixam pra decidir no final, mano, Então, você não pode dar bobeira, mano, tem que prestar bem atenção, porque no final, mano, é ruxadão, é pra cima, é onde a galera tenta resolver mesmo, então, não pode recuar, não pode dar brecha, mano, porque os caras vêm pra cima, com tudo, ó, tava passando na frente, a gente recuou, mano, a gente podia ter recuado aqui, mas mesmo assim, ó, olha ali onde ficou, mano, olha o cantinho, velho, 17 a 13, 17 a 13, olha isso, mano, mandei a cabeça, o cara prendeu a cabeça, velho, Nossa, e o Uriel conseguiu ali, mano, abater aquele, aquele Sproutzinho ali, mano, dando a vitória aí pra Jô, mas embaçado, mano, muito pegada aí as partidas mesmo O duro, mano, é que chega uma hora que começa a vir os atrapalhadores de push, mano, que são esses caras ninja, fera, mano, Nice Shot e o Fizik, cara, putz, mano, foi a segunda vez que a gente enfrentou ele, Nice Shot e meu brother lá do TikTok, ele é gente fina, mano, joga muito, E o Fizik, cara, que tá ali com 76, ele não tá, não sei por que ele não tá no BR, mas, mano, ele tá ali entre os top 10 ali, mano, e foi a segunda vez que a gente pegou eles ali, mano, ele sempre veio pra atrapalhar, porque, ó, os caras jogam muito, cara, os caras jogam muito Mesmo assim, cara, ó, foi, foi muito apertada ali a partida, eles já foram lá buscar, eles já vão buscar a estrela sempre no começo, usa essa estratégia, e fica ali o Fizik, vai de tiquezinho, o, é bem parecida ali as compras, só a diferença é o Mortis, né, e a Piper Pô, mas o Uriel segurou muito ali, véi, ó, o Uriel, mano, deu muito tapa na cara desse Mortis ali, véi, ó, que brincadeira, o Luvas meteu muita pressão também no, no tique deles, cara, aí, ó, e foi embaçado, a gente, mano, não arregou ali pros caras, vamos apertando, vamos apertando, mano Começamos muito bem, a gente tava bem posicionado, não posicionado, ó, posição ali do, posição ali do, do Luvas, cara, muito em cima do tique, cara, não deixando ele avançar ali E vai, mano, vai levar aí, ó, olha o Uriel, nossa, olha o Uriel, véi do céu, ó, não, tinha que fazer aquela kill, aquela kill ali no Mortis, hein, mano Deu trabalho, o Luvas já levou também o tique, a gente tá ali, mano, já passamos na frente dos caras, não tamo dando mole, ó, olha o Uriel de novo, véi, olha isso, véi, passando a mão na cara do Mortis, véi Embaçado, véi, tá ali, vamos deixar, hum, mano, ali ele tava na moita ali, véi, veio mais ligeiro que eu, acabou me levando, passaram na frente Mas, ó, ó, o Uriel, mano, já deu duas chapuletadas nele, falou, mano, vai embora, vai simbora, tá aqui, tá aqui, ó, o Mortis vai levar ali, ó, olha o, mano, olha o Luvas, véi, duas kill e ainda recuou, véi 14x7, a gente tava, mano, tava no jogo, 45 segundos, cara, só que o problema é aquele negócio, mano, não pode recuar pra esses caras, tem que, mano, tem que ficar em cima, mano, continuar metendo pressão Pô, porque os caras vêm muito bravos, véi, a gente tava ali, ó, 14x7, véi, corremos ali pro canto, levamos o Mortis 16, véi Pô, mas o tiquezinho dos caras ali, mano, meteu muita pressão ali, ó, veio, ai, véi, ó, veio ali, eu nasci ainda, ó, e aquela cabecinha dele, eu devia ter corrido pro lado da cabeça, mano Eu fui tentar levar ele, porque se leva ele, a gente ganhava, eu devia ter protegido talvez o Luvas, talvez se eu tivesse levado a cabeça, não sei se ia dar tempo de eu chegar A gente não teria, não teria levado esses hits aí, não teria, eles não teriam passado na frente, mano Mas olha isso, véi, ó, de 21 a 18, mano, ó, no finalzinho, véi, os caras são muito embaçados E os caras sabem, sabem lindar com esse finalzinho aí, talvez isso que a gente precisa melhorar, esse finalzinho Voltamos, é 10 troféus a menos, e aí vamos lá pra última partida, mano, que aí é o que interessa mesmo Vamos pra acabar agora Ih, voltando aí pro puxzinho, depois de recuperar, perdendo esses 10 troféus, aí a gente pegou uma comp, mano Diferente aí, que a gente não tá acostumado, né, geralmente é aquelas mesmas comps Os caras mexem uma BB, uma Tara e o Gray, mano O Gray é sempre bom, porque ele pegando a ult dele, mano, ele usa ali, aproxima, teleporte, cola do teu lado e a gente kill, mano Então ele é muito bom Agora a BB, cara, a BB, esse cara, ele deve ser bem treinado de BB Deve pegar muito, cara, desprevenido de calça curta, mas a gente tava esperto ali com ela, né E a Tara, mano, a Tara é muito forte, com o acessório dela, consegue avançar bastante, mano Avançar, avançar e conseguir marcar território Então é, até que surpreendeu, cara Então a gente teve um pouco de trabalho Não foi tão difícil, né Mas deram trabalho, mano, porque é uma comp que você não tá esperando Você tem que mudar o modo de jogar Então, mano, fomos, fomos que fomos A gente tava na frente ali, controlando, 5 5x3, mas, mano, sempre tem que ficar esperto Porque a Tara, velho, puxou ali, usou a ult dela Uma hora ela vai usar a ult, mano Se ela usar a ult ali, mano, puxa 2 ou 3, velho Aí é aquele estrago, mano Vira a partida e, dependendo do tempo que tem, não dá pra recuperar, mano Então é embaçado O Lubas tentou ali, avançar na BB, recuou E tamo indo, 5x3, 5x3, mano Mas qualquer um ali, a gente tá com 3, 3 e 2 estrelas Qualquer um que morreu, é empate Ou os caras passam na frente Ó, ó, olha lá Maluco do céu Flamentar, ó O Uriel tava esperto, conseguiu pular Mas eu fui de arrasta O Lubas conseguiu recuperar, mano Levou ali a BBzinha E, mano, não, não Ó o Gray, ó o Gray Falei pra você, mano Ele cola do lado ali, ó Sorte que o Uriel tava esperdinho Ó, o Uriel tá muito ligeiro Tá muito ligeiro com essa Piper Lunar aí Esse caloridinho tá muito esperto, velho Tá muito ligeiro, mano Então vamos lá, passamos na frente 13x9, 13x9 Ó aí, foi disputar, velho Ixi, mano, eu travei Ele deu uma travada ali, velho Mas, ó, 13x12, mano 15x12, a gente tava jogando bem safe, mano Olha que aperto, velho Maluco do céu 15x12, mano, mano Graças a Deus Ó, a gente, mano A gente tava, a gente tava cansado Querendo terminar, mano A gente jogando safe aí no final A gente não pode parar, mano A coisa foi pra gente não pode desarrochar A gente tá desarrochando ali no final Então a gente perdeu poucas partidas Mas o que a gente perdeu Principalmente com aquela tropa lá dos Os caras pró Foi por isso Porque a gente, mano No final a gente dá uma Lógico, os caras vêm pra cima Mas a gente tem que continuar Mantendo pressão, mantendo pressão Mantendo pressão Tentar não recuar, velho Mas aí, tá aí, ó Mil troféus Mano, isso que corta Mil troféus Rank 30, cara Ó, que da hora Mano, agradecer muito aí O Luvas e o Uriel Olha lá, agradecendo A gente continuou depois Mais um pouquinho Deu uma ajuda também por aí O Uriel botou A Piper dele ali nos mil Também mereceu E o Luvas, humildão E o C, Luvas Quer colocar o seu feng? Ele, ah, pode deixar Já tem, ó Já tem bastante Tá tarde já, mano Vamos terminar mesmo Figura demais, né, mano? Ó, então foi isso aí, cara Foi bem legal jogar ontem Vamos ver se eu quero Eu tô jogando na expectativa do Doug Vamos ver se eu consigo o Doug Mas tem que ser algum mapa bem específico Pra colocar o Doug Também no Rank 30 É embaçado, mano É embaçado também Mas vamos tentar, né? E vocês, quais são os crawlers mais altos Que vocês têm Com mais troféus? Qual que é o Rank mais alto Que você já chegou? Ó, coloca aí Escreve nos comentários Que a gente vai ler E tá sempre respondendo todo mundo, beleza? É isso aí Se gostou do vídeo Se gostou das informações Ou sempre deixe aquele like Ajuda muito a gente E se for novo Já se inscreve E deixa as notificações Pra você não perder nenhuma informação Laves, memes, curiosidades Informações Tudo relacionado ao mundo De Brawl Stars Belezinha, galera? E eu vou ficando por aqui Deixo aqui aquele forte abraço Aguardo vocês E nos próximos vídeos Valeu, galera Abração Fui! 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 Fui!